Você está percebendo que a sua rotina está um pouco chata? Todos os dias a mesma coisa, você acorda, manda as crianças para a escola, vai para o trabalho, volta, tem que cuidar da casa e não tem graça nenhuma? Não é como fazer uma viagem, ou ir naquela festa, ou conhecer uma pessoa nova, que tem toda uma diferença. Então, nesta série, nós vamos falar sobre rotina e como trazer a felicidade para dentro de sua vida, no dia a dia. Vamos sair da rotina. A grande questão é que a gente compartimenta a nossa vida. E a gente acaba colocando certas caixinhas para cada uma das coisas que a gente faz. Por exemplo, aqui está a caixinha do meu trabalho, da minha carreira. Aqui está a outra caixinha da minha vida em família, a caixinha do relacionamento, a caixinha dos meus estudos, a caixinha do esporte que eu pratico, a caixinha da minha vida espiritual. E aí a gente começa a dividir as coisas e compartimentar. E compartimentar é algo que o ego, a mente, faz muito bem. A gente gosta de compartimentar, analisar, colocar em prateleiras tudo o que a gente faz na vida. E aí, nessa compartimentação, a gente acaba tendo dois grandes blocos. Aquilo que é mundano, ou seja, do mundo, do seu dia a dia, aquilo que a gente faz sempre, por exemplo, a nossa rotina. E aquilo que é sagrado, que é diferente disso. Então, a gente já tem aqui uma dualidade, que também é algo que a mente faz o tempo todo. Se existe o sagrado, existe o mundano. Se existe aquilo que é super bacana, existe aquilo que é rotineiro e chato. Então, dentro do rotineiro e chato, a gente põe as nossas caixinhas, né? Como eu expliquei. Trabalho, relacionamento, família, escola, amigos, etc. E no sagrado, a gente põe algo diferente. Aquele momento em que você faz a sua meditação, aquele momento em que você conversa com Deus, aquele momento em que você vai num trabalho comunitário e tantas outras coisas que se tornam sagradas. Por exemplo, uma viagem que você espera há tanto tempo, ela adquire também aquele aspecto de sagrado. Ou quando você conhece uma pessoa nova e inicia um relacionamento novo, ele também tem este aspecto de sagrado. Mas, do mesmo modo como eu tenho falado em outros vídeos, existe realmente essa dualidade? Isso é sagrado? Isso é mundano? Isso é profano? Ou será que a dualidade faz parte de uma única coisa? A unidade que habita em tudo, que é tudo. Como você, como eu, que somos, lá no fundo, parte de uma coisa só. Aquilo que é eternamente sagrado. O divino, a inteligência cósmica, Deus. Então, como será que a gente pode fazer isso ser diferente? Ao invés dessas caixinhas todas, e uma caixinha escrito sagrado, Tornando todas essas outras caixinhas sem graça e rotineiras, A gente pega essa última caixinha escrito sagrado e faz ela crescer muito. Crescer, crescer, crescer. E todas as outras caixinhas vão caber dentro dela. É disso que a gente vai falar nessa série. Como tornar a sua rotina sagrada? Como fazer com que esse sagrado permeie tudo o que você faz na sua vida? Porque o sagrado, o espiritual, não é um pedacinho. Ele é o todo. E só assim a sua vida, de fato, faz sentido. Em um outro vídeo, eu falei sobre entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus dentro de você. Essa é a origem da palavra. Perceba que quando você compartimenta algo como sagrado, Você, nesse momento, está entusiasmado e tem Deus dentro de você. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que o divino permeie absolutamente tudo na vida. E assim, qualquer coisa na sua rotina, qualquer coisa que você fizer, Ela vai ter essa característica de bela, de fantástica, de incrível. E sabe o que acontece? Você, então, começa, de fato, a chamar a magia para a sua vida. E as coisas mais incríveis começam a acontecer. Você começa a sair da rotina, das ondas beta, E entra em outra frequência. Uma frequência mágica, especial e divina em todas as coisas na sua vida. Eu vou fazer, começando hoje, uma série de seis vídeos com esse tema. Trazendo a felicidade. Trazendo a alegria. O belo, o sagrado, para o dia a dia. Para você não perder nenhum vídeo dessa série que vai te ajudar muito no seu dia a dia, Se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação e fique ligado no seu e-mail, Que você será notificado do próximo vídeo que eu lançar. Se você está curtindo esse tipo de vídeo, curta também o vídeo, Que assim o YouTube vai entender que é disso que você gosta. E não vai ficar enchendo aí a sua linha com outras coisas que não tem nada a ver. Deixa aqui seu comentário, se você está começando a entender Como é que o divino e a felicidade podem fazer parte de tudo na sua vida. Um beijo. ale, mentre ali está bem via nata. 21, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 16, 19, 12, 13, 13, 20, 13, 14, 12, 15, 13, 15, 16, 2021, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 15. 15, 21, 11, 12, 16, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 17, 16, 17. dedication.